Fala galera, beleza? Então, deixa eu ver isso aqui pra mim aqui, é essa aqui, que é as hélices de carbono, certo? É aquela hélices de nylon, essa aqui é de carbono, certo? Descobro 4,25, foi na mesma data, gift, certo galera? O abril já está aberto já porque ficou já aberto para mim já, eu vou ver o que era, 6 dólares, certo? Que é a hélices de carbono. Tem 3 meses também, 90 dias aí, mesma data. Aqui é a hélices de carbono, essa aqui corta, ela dura mais, entendeu? É de carbono, certo? Se quebrar, mas essa aqui corta. É a 10,45. É, reverso e verso. Reverso e verso. Reverso e verso. É, ela é bem resistente, certo galera? Eu vou medir, não sei se isso aqui não tem como me deixar isso aqui, eu não sei. Não tem que ir pra mim, eu acho. Eu acho, eu acho. Esse aqui fica bonito. Da hora, ela é corzinha dela e nem... Ah, show de bentão. Ele tá bem centralizado? Aí eu fiz a luz. Aí você pega, vamos ver agora. Vamos ver se ela tá bem centralizada. É, tá bem qualizada não. Então galera, é isso aí. É que você esquece do canal aí. Se inscrever, beleza? E é isso aí galera, é a 0,6 de carbono que eu tinha comprado há 3 meses, eu não vejo o dia pra chegar, dá pra comprar, não vejo o dia pra chegar lá que eu comprei e é isso aí. E é isso aí, eu vou deixar o meu lado, 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 eu vou deixar o meu lado.